Abertura Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entende porque tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus, dê de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus que te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Descebido, valente e lutador Mas não entende como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus, dê de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus, não vai conseguir Sempre acabou, dói no seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez tudo pra se ver Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o inimigo tenta te derrubar Mas o nome de Jesus não vai conseguir Mas o nome de Jesus não vai conseguir